É isso, rapaziada que me acompanha, mais um vídeo é esse que quem pediu foi o Robinho Robinho Palma, lá de Ribeirão Preto, pediu o solinho da música do Revelação Pai, beleza, tá tirando aqui o áudio aqui Segura a parte da vó É menor, é lá menor, é menor É lá menor, você pode alterar, é menor É menor Tá todo mundo louco, tá tudo diferente Essa aí, beleza? Valeu meu parceiro que pediu a música e acompanhar meus vídeos aí, muito obrigado Isso aqui foi pro Robinho, lá de Ribeirão Preto, valeu Robinho Muito obrigado, hein? Você que ainda não comprou minhas apostilas, só mandar e-mail pra mim Emersonbrasa, arroba gmail.com Ou entrar no meu site lá de loja de instrumentos, apostilas www.emersonbrasa.com.br Valeu!